Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje vou falar sobre o Nubank. O Nubank é de longe, hoje, o banco digital mais popular do Brasil, com mais de 80 milhões de clientes. Muito provavelmente ele já faz parte da sua vida financeira. Com certeza, muitas pessoas utilizam o Nubank pelas vantagens oferecidas pelo banco, seja por um cartão de crédito livre de anuidade, uma conta que rende automaticamente ou pela praticidade de resolver tudo pelo aplicativo. No entanto, muitos usuários do Nubank ainda não sabem que é possível você ganhar dinheiro através do aplicativo do próprio banco, não fazendo nada de diferente, apenas fazendo as coisas que eles já fazem naturalmente no seu dia a dia. Por isso, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 diferentes formas de se ganhar dinheiro sendo cliente do Nubank. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Aproveite também os materiais gratuitos que eu estou disponibilizando aqui na descrição, que são um guia de renda fixa, um guia de dividendos e um guia de análise de fundos imobiliários. Então, se você já usa o Nubank ou pretende começar a usá-lo, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas maneiras de ganhar dinheiro apenas por ser cliente dele. No entanto, é importante ressaltar que o dinheiro que você vai ganhar, com essas formas que eu vou te dizer, não vai te tornar rico da noite para o dia. Nubank não se trata de ganhar milhares de reais por mês. A ideia aqui é mostrar que com as coisas que você já faz durante o seu dia a dia, você consegue fazer uma grana extra pelo Nubank. Então, vamos lá. A primeira forma é pelo Shopping Nubank. Essa funcionalidade foi lançada recentemente. Se você costuma fazer compras online, pelo Shopping do Nubank você pode receber dinheiro de volta apenas por iniciar as suas compras por dentro do aplicativo. O Shopping Nubank já possui hoje mais de 150 lojas parceiras, onde você pode garantir descontos, cashbacks e preços especiais. Para acessar o Shopping Nubank, basta entrar no aplicativo do Nubank, clicar no ícone da sacola na parte inferior do aplicativo, selecionar a loja ou a marca na qual você deseja fazer a sua compra e, em seguida, clicar em continuar para a loja. No site da loja parceira, faça sua compra normalmente e pague da forma que preferir, após a compra, você receberá o dinheiro de volta diretamente no aplicativo do Nubank. A segunda forma é utilizando o cartão de crédito ultravioleta. Provavelmente você já conhece o cartão de crédito básico do Nubank, aquele roxinho, mas existe também um cartão premium, que é o ultravioleta. Ao utilizar esse cartão, você recebe 1% de cashback em todas as compras que você fizer, utilizando a função crédito. E esse valor é creditado instantaneamente na sua conta e você pode utilizar da forma que preferir. Além disso, o seu cashback do cartão ultravioleta fica rendendo 200% do CDI e ele não expira. Se você deseja utilizar o cartão ultravioleta, ele tem uma mensalidade de R$ 49,00. No entanto, existem duas maneiras de se zerar essa mensalidade. A primeira delas é você gastar pelo menos R$ 5.000,00 por mês. E a segunda é você tendo um investimento mínimo de R$ 50.000,00 seja no Nubank ou no Noe Invest. Vamos agora à terceira forma, que também é utilizando o cartão de crédito, que é antecipando as parcelas. Se você é uma pessoa que geralmente faz compras no débito, saiba que existem algumas vantagens de se realizar a compra no crédito. No entanto, é importante ressaltar que essa estratégia deve ser utilizada apenas por pessoas que sabem controlar bem o uso do seu cartão de crédito e controlar bem as suas finanças. Caso contrário, ao invés de se beneficiar, você vai se prejudicar. Lembre-se de que você deve comprar no cartão de crédito apenas as coisas que você já tem dinheiro para pagar, se fosse a vista. Afinal de contas, você vai ter que pagar a fatura com o valor da sua compra no futuro. E pagar coisas à vista também podem gerar um bom desconto. No entanto, se essa sua compra à vista não oferece desconto e você ainda tem como parcelar essa compra sem juros, A ideia aqui é que você parcele a sua compra e depois antecipe as parcelas por dentro do aplicativo do Nubank e ganhe um desconto com isso. Atualmente, antecipar parcelas no Nubank podem gerar um desconto de até 10,58%. Em resumo, vamos supor que você queira comprar algo que custe 100 reais e você tem dinheiro para pagar à vista. Você pode perguntar ao vendedor se existe algum desconto para pagamento à vista. Se existir um desconto e esse desconto for bom, você faz o pagamento à vista. Caso não exista desconto ou esse desconto não seja muito bom e você puder parcelar essa compra sem juros, faça um parcelamento. Parcele no máximo de parcelas que você puder. Depois, antecipe essas parcelas pelo aplicativo do Nubank e ganhe desconto. Quanto mais parcelas forem antecipadas, maior será o desconto. Lembrando mais uma vez que esse desconto pode chegar a até 10,58%. Nesse caso, dependendo do número de parcelas, você poderia pagar até menos que 90 reais em algo que custa 100 reais. A quarta forma de se ganhar dinheiro no Nubank é utilizando as caixinhas. Recentemente, o Nubank passou por uma mudança na sua rentabilidade. E após essa mudança, o seu dinheiro parado na conta passou a render apenas após 30 dias. No entanto, existe uma forma do seu dinheiro render logo após um dia útil, que seria utilizando as caixinhas. Para exemplificar, vamos supor que você tenha 10 mil reais e coloque esse valor nas caixinhas. Em menos de 30 dias, de um dia até 29 dias, o seu dinheiro já vai apresentar alguma rentabilidade. Agora, se você deixar esses mesmos 10 mil reais parados na sua conta do Nubank por até 30 dias, esse dinheiro não vai apresentar rentabilidade alguma, pois o seu dinheiro só vai apresentar rentabilidade no 31º dia. É importante lembrar que apenas na caixinha reserva de emergência você consegue resgatar o seu dinheiro na hora que você quiser. E a quinta forma de se ganhar dinheiro no Nubank é deixando o seu dinheiro parado na conta por mais de 30 dias. Dessa forma, o seu dinheiro também começa a apresentar rentabilidade. Eu digo apresentar rentabilidade pois, apesar de não estar apresentando, o seu dinheiro está rendendo. Ou seja, no 31º dia vai aparecer todo o rendimento desses 30 dias anteriores. Ou seja, você vai passar a ter direito a esse rendimento também. E, a partir daí, o seu dinheiro vai render todos os dias, assim como nas caixinhas. Lembre-se que, apesar das caixinhas começarem a render a partir do primeiro dia, existe a cobrança do imposto sobre operações financeiras. O IOF que desconta grande parte do seu rendimento nos primeiros 30 dias. O IOF segue uma tabela onde, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menor será a alíquota. Começando em 96% no primeiro dia e chegando a zero no trigésimo dia. Portanto, se possível, o ideal é você deixar o seu dinheiro nas caixinhas também, por mais de 30 dias, para poder zerar esse IOF. E, para você que ficou até o final, eu vou revelar uma forma bônus. A sexta forma de se ganhar dinheiro com o Nubank seria utilizando o seguro-proteção de preços. Se você comprou alguma coisa e, em até 30 dias, você encontrou essa mesma coisa oferecida por um preço mais baixo do que aquele que você comprou, saiba que você pode receber a diferença entre esses valores. E isso funciona se você fez a sua compra através do cartão de crédito do Nubank. O seguro-proteção de preços do cartão de crédito do Nubank é oferecido por sua bandeira, que é a Mastercard. E isso é uma forma de você economizar uma grana quando você encontra o seu produto comprado por um preço mais barato nesse período de 30 dias. Na prática, funciona assim. Vamos supor que você comprou algo que custa R$ 1.000, por exemplo. E, dentro desse prazo, você encontrou em algum outro site esse mesmo produto com as mesmas condições sendo vendido por R$ 900. Você vai lá no site da Mastercard e vai acionar o seu seguro. Lá você vai encontrar o passo a passo que é bem tranquilo e vai conseguir receber essa diferença de R$ 100 de volta. Espero que tenha gostado desse vídeo e tenha achado essas dicas úteis. Se gostou, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Aproveita para me seguir também lá no Instagram, arroba Pia do Fagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Um abraço e até a próxima!